Colhedora de forragem Siltomac, modelo CF760, exclusivo sistema de repicador transversal, possibilita um corte menor e mais uniforme, tendo maior produtividade por hectare. Utilizada na colheita de forragens em área total para qualquer tipo de gramíneas ou leguminosas. Misturadora de ração total Siltomac, modelo C8R, capacidade de 2.500 kg. Mistura qualquer tipo de alimento animal. É dotada de sistema exclusivo de mistura por tombamento e descarga rápida. Balança eletrônica opcional. Apresenta a grande vantagem de trabalhar com menor consumo de potência. 1 HP por metro cúbico.